Ei, bora do francês, pensamento pra você assim ó Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recarrei Eu sei que agora o peito tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 9925003, olha o rei caindo outra vez Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recarrei Eu sei que agora o peito tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 9925003, olha o rei caindo outra vez Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olhou chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olhou chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô boquiado Olhou chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja